Mas o chifre pequeno, ele muda a lei de Deus Ele altera a lei de Deus Porque ele quer se colocar no lugar de quem? De Deus Vejam, o que é que o diabo Satanás quis fazer lá no céu? Não quis subir ao Altíssimo, erguer o seu trono, ser como Deus, semelhante ao Altíssimo e assim por diante? Ele conseguiu fazer isso no céu, sim ou não, igreja? Mas ele fez e faz na terra através de um poder instituído por ele Que poder é este? Que domínio é este? O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo O chifre pequeno fará guerra contra os santos do Altíssimo O chifre pequeno lutará contra a lei de Deus O chifre pequeno levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes Isso nós encontramos em Daniel 8, 25 E trabalhará contra a verdade Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade Jesus disse, santifica-os na tua palavra O chifre pequeno tentaria destruir, trabalhar contra a verdade Quem é aquele que quer se colocar no lugar de Deus e ser contra Deus Se não o anticristo? É ou não é verdade? Responda pra mim Esse prefixo grego anti, ele significa no lugar de e contra Certo? Anticristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo Mas ele também é o que? Contra Cristo E ele é contra Cristo porque ele quer se colocar no lugar de Cristo E aí surge então a pergunta Ou as perguntas, melhor dizendo Quem? Quem nos domínios do antigo Império Romano Se assenta num templo E se ostenta como se fosse Deus? Quem? Segundo ponto Quem dos poderes que se levantariam daquele Império Cumpre a profecia Quem dos domínios do antigo Império Romano Se assenta num templo E se ostenta Você quer conhecer a verdade acerca do chifre pequeno? Sim ou não? Você está preparado? Quer mesmo conhecer? Você que está nos assistindo Você quer conhecer mesmo a verdade acerca do chifre pequeno? Está preparado? Então eu peço pra você, ore nesse momento Porque a revelação de Deus pra muitos será chocante Inesperada Mas eu quero que vocês saibam que essa aqui não é a minha opinião Não é o que eu penso, não é o que eu acho Mas é o que a Bíblia está revelando E a palavra de Deus está nos indicando e nos mostrará Quem é este que se levanta contra Deus Tudo que se chama Deus Se coloca no lugar de Deus Se assenta num santuário como se fosse um santuário como se fosse Deus Que mudou os tempos e a lei de Deus Um poder que surgiu Que surgiu de Roma Segundo ponto Segundo ponto Em 533 depois de Cristo O bispo de Roma é nomeado por Justiniano Do império romano oriental como o cabeça de todas as igrejas Terceiro ponto Desta forma o bispo de Roma O bispo de Roma se tornou oficialmente dirigente máximo da cristandade Ele era mais forte do que os outros dez anteriores a ele Três chifres caíram para que o poder do chifre pequeno fosse estabelecido Isso se cumpriu com a queda dos érolos Dos vândalos E dos ostrogodos em 538 Os ostrogodos foram a última tribo ariana que caiu diante de Roma E neste ano 538 Roma então foi oficialmente estabelecida como a capital da igreja Cristã antiga Estão entendendo? Ou seja Guardem essa data 538 Este chifre seria diferente dos dez que antecederam a ele É por demais evidente que o governo religioso, eclesiástico, romano É completamente diferente dos governos seculares que o antecederam A igreja romana passou a dominar política e religiosamente Foi ou não foi assim? Punha reis e tirava reis Dominava política e religiosamente Queridos Quando nós estudamos E eu quero convidar você agora A abrir comigo a palavra de Deus Lá no livro de Tessalonicenses Segunda carta De Paulo aos Tessalonicenses Novo Testamento Segunda Tessalonicenses Capítulo 2 Capítulo 2 Segunda Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 3 Veja o que o Paulo escreveu Apóstolo Paulo Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto não acontecerá Sem que primeiro venha apostasia E seja revelado o homem da iniquidade O filho da perdição O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Querendo parecer ou ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus Ó queridos Quem é esse poder Que vem de Roma Que se assenta num santuário como se fosse o próprio Deus Ostentando-se Se levanta contra tudo que é Deus E quer ser como o próprio Deus Nós temos aqui uma revelação De que essa parte religiosa da igreja Eu trouxe aqui pra vocês Dois materiais que eu quero mostrar pra vocês Este livro aqui em primeiro lugar Eu ganhei de uma irmã aqui da igreja Irmã Doracy Passos Esposa do nosso querido irmão falecido Paulo Passos Ela encomendou pra mim Encontrou e me deu de presente É um livro que foi escrito por Rui Barbosa Chama-se O Papa e o Conselho Este livro que eu tenho aqui em mãos é de 1930 A primeira edição ainda foi muito anterior a esta, logicamente Rui Barbosa Ele traduziu uma obra de um cardeal romano Que foi excomungado pela igreja E depois foi Se tornou um grande historiador do cristianismo E ele traduziu esta obra, Rui Barbosa Do alemão para o português O livro original, ele tem cerca de 300 páginas Só que Rui Barbosa Só que Rui Barbosa faz um prefáciozinho de 261 páginas Para comentar previamente aquilo que aquele cardeal havia escrito Sobre a história da igreja romana Sabe o que salta os olhos que Rui Barbosa traz à vista? É aquilo que se chama o dogma da infalibilidade papal O que significa o dogma da infalibilidade papal? Quem é o único que é infalível Se não Deus? Perfeito, é ou não é verdade? No entanto A igreja romana diz que O seu líder, o Papa Ele se torna como o substituto do Filho de Deus na Terra Este título Vicarius Fili Dei O substituto do Filho de Deus na Terra E ele também, por ordem divina, se tornou infalível Por ser o substituto do Filho de Deus Veja o que diz o concílio O livro Papa e o concílio aqui Algumas revelações de Rui Barbosa Por exemplo Melhor, vamos ainda primeiro Ali ao Le Souvergne Pontifice de Paris Diz O Papa é Jesus Cristo na Terra É relativamente ao Cristo Quanto à autoridade O que Cristo é para com Deus, seu Pai Ou seja Quer tomar o lugar de Cristo Gazeta da Alemanha do Norte, 1872 Diz Estamos nós, os eclesiásticos Tanto acima dos governos Tanto acima dos imperadores Reis e príncipes deste mundo Quanto o céu está acima da terra Muito abaixo de quem? Do padre estão os anjos E também os arcanjos Porque ele No caso o padre, o sacerdote da igreja Pode em nome de Deus Fazer o que igreja? Perdoar os pecados Ao passo que os anjos Nunca o puderam fazer Quem é o único que pode perdoar pecados? Lembra o que diz lá em Lucas capítulo 10 Quando Jesus Baixaram aquele paralítico ali Onde Jesus estava numa casa Fizeram um buraco no teto Lembram dessa história? Jesus disse assim Eu perdoo os teus pecados E eles começaram a murmurar Isso é blasfêmia? Quem é o único que pode perdoar os pecados? Se não Deus Só Deus pode perdoar os pecados Mas aqui a igreja diz que tem poder Para perdoar os pecados Através dos seus sacerdotes Está tomando o lugar de Deus Veja, agora sim O concílio Vaticano I Aquilo que está relatado no concílio Vaticano I Extraído aqui do livro O Papa e o Conselho Na sua íntegra Ele diz assim Não é mais lícito Isso é o que o concílio estabeleceu Não é mais lícito Num ápice que seja Murmurar ante ele Quanto mais lhe desobedecer Ele O líder máximo da igreja É por um prodígio perene É o próprio Deus vivo entre os homens Quem é que falou isso? Eu que falei isso? Responde para mim igreja Foi eu que falei isso? Ou é o próprio texto Que foi escrito E assinado Do concílio Vaticano I Está dizendo Ele é o próprio Deus vivo na terra Se quer se colocar No lugar de De Deus Ainda mais Quando se diz Que o infalibilismo É a divinização do Papa Aqui Johann Joseph Dullinger Que é este ex-cardeal Quando se diz Que o infalibilismo É a divinização do Papa Não há metáfora Não há metáfora na expressão Há apenas o iniciado literal E estrito da doutrina ortodoxa Ainda o dogma da infalibilidade Ainda o dogma da infalibilidade É elevar o pontífice romano Até a sublimidade eterna Essa visão de Rui Barbosa Infinita, onipotente, onisciente, divina Única da trindade cristã Única da trindade cristã É isso que nós encontramos Veja Na bula de Paulo IV Diz o seguinte O primeiro item Da bula O Papa Que na qualidade de pontifex maximus É o representante de Deus na terra Com o poder absoluto Impera sobre os povos e reinos Sentencia a todos E de ninguém pode ser sentenciado Ele sentencia a todos Mas ninguém pode sentenciar a ele Ele é o máximo Veja o que diz o ato de fé Dos novos católicos convertidos Elaborados pelos jesuítas Em 1674 Diz o ato de fé 3 Confessamos e cremos Que o pontífice romano É o vicário de Jesus Cristo Que pode a sua vontade Absorver os homens do pecado Preservá-los no inferno Ou enviar-lhes ao inferno E que tem o direito de excomungar Quarto ato de confissão de fé Diz o que? Confessamos que todas as novas instituições Criadas pelo Papa Alheias ou inerentes à escritura E tudo o que ele tem determinado É verdadeiro Tudo o que ele determina É divino Tudo o que ele diz É santo Devendo o comum Dos homens Exprezá-lo Mais do que o que? Quem está dizendo isso? Sou eu ou é o ato de fé dos jesuítas? Não digam O pastor André disse Eu só estou revelando a você Uma verdade O quinto ato Diz assim Confessamos que o Santíssimo Padre Deve receber as honras divinas Isso com as genuflexões mais profundas Como ante o próprio Cristo Vejam Quem é o único do qual nós podemos Nos ajoelhar para louvar e adorar Se não Deus Lembram? Sim ou não? O próprio Pedro Que diz que ele O líder máximo da igreja romana É o sucessor de Pedro Quando Cornélio Conforme está registrado na Bíblia Em Atos capítulo 10 Se curvou diante dele Ele disse assim Ei filho, levanta Eu sou servo contigo Adoro a Deus Mas ele, o líder da igreja romana Se colocando no lugar de Deus Diz que O mais comum dos homens Deve se dobrar diante dele Nenhum anjo Conforme diz Apocalipse capítulo 19 Versículo 10 Aceitou a adoração de um homem Atos 6 Confessamos que todo e qualquer padre É maior que a mãe de Deus Maria mesma Que apenas deu a luz Ao nosso Senhor Deus Uma vez Enquanto um padre romano Sacrifica e cria Jesus Cristo Não só em intenção Mas na realidade Onde quer que lhe parece E depois de criá-lo Ingere-o por completo Confessamos Que o pontífice romano Tem o poder de alterar as escrituras Acrescentá-las ou diminuí-las Uau Você consegue acreditar nisso? Isso não é o que eu penso Que a igreja adventista É o que a própria Igreja romana Crê Confessamos que a fé romana É católica Imaculada Divina Santificante Antiga Verdadeira Como por consequente A religião romana É absolutamente perfeita Em todas as suas definições Sob uma só forma Boa Salutar Amaldiçoamos Todos os que nos Ensinaram essa heresia Repulsiva e ímpia Ou seja A fé evangélica O domínio do papado Se deu de 538 Até 1798 Os 1260 anos O que aconteceu em 1798 Ah em 1798 Bertie amando de Napoleão Bonaparte Vai até Roma E leva cativo O Papa Pio VI E a igreja romana Recebe aquilo que Apocalipse 3 diz Como uma ferida Mortal Foi nesse tempo Que houveram as inquisições As cruzadas E você pode perceber ali O paralelismo Entre a besta De Apocalipse 13 O chifre pequeno Que é o mesmo Poder anticristo Revelado Nas escrituras Veja o chifre pequeno Segundo Daniel 8 E Daniel 7 Diz o que? Ele tem grande poder Não por sua própria força E a besta De Apocalipse 13 Diz Deu-lhe o dragão O seu poder O chifre pequeno Tem autoridade Por 3 tempos e meio A besta de Apocalipse 13 Autoridade por 42 meses O chifre pequeno Fez guerra E faz guerra Contra os santos A besta de Apocalipse 13 Em Apocalipse 13 Também faz guerra Contra os santos Profere blasfêmias O chifre pequeno Daniel 7 8 e 20 E também Apocalipse 13 Diz que profere blasfêmias E atinge o santuário De Deus E o seu exército Nós vamos estudar isso No próximo sábado E a besta de Apocalipse 13 Difama O tabernáculo E os que habitam No céu Eu quero fazer aqui Uma pausa Só pra dizer você Uma coisa Eu tenho aqui Em minhas mãos Esse aqui É o catecismo Da igreja Católica Apostólica Romana Edição Típica Vaticana Edição Esloiola Ali Eu tenho esse livro Pra estudar Esse livro Eu vou estudar aqui Sobre infalibilismo E nas crenças Oitocentos e oitenta e nove Oitocentos e noventa e noventa e um Veja o que diz aqui E isso aqui É de a gente Cair mesmo pra trás Olha só Crença oitocentos e oitenta e nove Catecismo Dogma Ok Romano Para manter a igreja pura Da fé transmitida Pelos apóstolos Cristo quis conferir A sua igreja Uma participação Em sua própria Infalibilidade Cristo quis conferir A quem? A sua Igreja A sua infalibilidade Ele que é a verdade Ele Jesus Pelo sentido sobrenatural Da fé O povo de Deus Se atém Indefectivelmente A fé Sob a guia do magistério Vivo da Igreja Sabe o que o catecismo Está nos revelando aqui? Segundo a crença Da igreja romana Não é só o Papa Que é infalível Quem é infalível também? A igreja Cristo dotou os pastores Do carisma da infalibilidade Em matéria de fé e costumes Goza dessa infalibilidade O pontífice romano Chefe do colégio dos bispos E por aí vai Quando por seu magistério O pontífice A igreja propõe Alguma coisa A crer como sendo Revelada de Deus A crer como sendo Revelada de Deus E como Ensinamento de Cristo Se a igreja crer Se o pontífice crer Ponto final Ele determina É preciso aderir Na obediência da fé A tais definições A tais definições Esta infalibilidade Tem a mesma extensão Do que o próprio Depósito da revelação divina Sabe o que isso significa? Porque eu chamo atenção a isso O que foi que a igreja romana Fez por três tempos e meio De 538 a 1798 Se não perseguir Matar E torturar Aqueles que não aceitavam Só que eu pergunto pra você A igreja errou? Pra nós errou Mas segundo eles Errou? Por quê? Porque a igreja não erra Sabe o que isso significa, irmãos? Roma Segundo eles Jamais errou E pasmem A besta de Apocalipse 13 Nos revela E esse vai ser o último versículo Que nós vamos ler nesta manhã Aqui rapidamente Do livro do Apocalipse Apocalipse 13 Versículo Tanto que eu gostaria de ler mais com vocês Mas o tempo não nos permite Diz que Versículo 15 Apocalipse 13, 15 Diz assim Ele foi lhe dado Comunicar fôlego A imagem da besta Para que não só a imagem falasse Como ainda fizesse o que? Morrer Quantos não adorassem A imagem da besta Rei Mesmo Mesma Roma Religiosa Que fez morrer quando? Lá no passado Vai fazer morrer quando? No futuro E aqui Daniel Entra no meio Revelando para nós O que? Que aqueles que forem Fieis a Deus A sua palavra Aos seus mandamentos E as suas leis Ainda que por algum tempo E esse tempo será breve Tenham que passar pelo fogo Ou pela tortura E a morte Deus lá estará com eles Amém? Quem serão os primeiros A serem perseguidos? Os pastores Imaginando quantos que estão assistindo Essa mensagem agora E a gente que prega a mensagem A palavra de Deus Vai para o mundo inteiro Para quem vai se levantar primeiro? Não é Marisa? Mas e todos aqueles que creem Por algum tempo até morrerão Mas chegará um momento Em que Deus não permitirá Mas que qualquer um morra A porta da graça Da graça ali já Estará fechada Quem decidiu Decidiu E se você tiver que defender A sua Crença Até o fim Deus vai te proteger Assim como Defendeu quem Misael Ananias E Asarias Quando foram lançados Na fornalha de fogo ardente Cristo Jesus estava lá com eles E eles não sofreram dano algum Assim como foi com Jesus Quando foi lançado Lá na 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 cova dos leões Nada aconteceu com ele Porque Deus o livrou Essa é a revelação de Deus Para aqueles que creem no seu nome Vejam Quantos instrumentos de tortura Foram usados Na idade Média Olhem Que loucura isso E isso era chamado Como trabalho santo De Deus Esse instrumento Instrumentos de tortura Terríveis Que você está vendo aí Bom Enfim queridos Daniel capítulo 7 Fala ali das nações E nós encontramos então Que o domínio papal Se deu de 538 Até 1798 Depois viria um juízo no céu Sabe o que significa o juízo na Bíblia? Nós vamos estudar isso Daniel capítulo 8 Em 9 Os próximos estudos Juízo de Deus É sempre para libertar Salvar Amém? Salvar o seu povo Libertar o seu povo Quando que esse juízo aconteceria? Coloca o quadro lá Duda de novo Nós não sabemos a data Em Daniel capítulo 7 Mas nós sabemos Em Daniel capítulo 7 Que o juízo no céu Aconteceria em algum momento Depois de quando? Depois de 1798 E a Bíblia revela Quando? A data certa Quando aconteceria esse juízo? Ó queridos Eu faço minhas palavras Do Caio Essa manhã Deus tem o que? Deus tem pressa Deus tem pressa Deus tem pressa em salvar Deus tem pressa em curar Deus tem pressa em libertar Do engano Da mentira Do inimigo E nós temos que nos levantar Como arautos Dessa verdade De dizer Você tem que sair de Babilônia Você tem que sair Do erro Da mentira Não seguir mais Essas mentiras Transviadas A igreja romana Mudou a lei de Deus Não é mais o sábado dia É o domingo Para os romanos E todas as outras Eluminações cristãs A maior parte delas Embaixo do sol Guardam um domingo Seguem um domingo Como a igreja romana Quando você vai tomar Sua decisão Deus tem pressa Deus tem pressa Hoje de manhã Eu estava apelando Para um irmão E ele está me assistindo Aí agora Eu não vou mencionar O nome dele Ele sabe a quem Eu estou falando Deus tem pressa Imagine um indivíduo Que Deus está lutando Para salvar Lutando para salvar Lutando para salvar Fazendo tudo O que está nas suas mãos Deus permitiu Que uma doença viesse Libertou-o da doença Para que ele decidisse Ele não decide Uma família Orando há anos Por esse indivíduo Ele diz assim Pastor eu vou me batizar Vamos me batizar Ano que vem Depois 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 Eu disse amigo Dia 26 é o dia Do teu batismo É hoje Hoje de manhã Eu falei com ele Vamos batizar Em nome de Jesus Pastor eu estou com um tumor Eu vou operar O médico neurologista Diz que se operar Pode estourar o tumor E haver muita hemorragia E eu posso morrer Ele disse assim Filho o que você está esperando ainda Você não decide por Jesus Não dá para entender Uma coisa dessas Você vai pastor Eu vou pensar Eu vou pensar Eu disse Querido eu estou te ligando Porque eu estou preocupado contigo Eu quero te ver no céu Você não toma uma decisão Deus tem pressa Deus está te chamando Ele te chama com amor Ele quer que você se entregue a Ele Você está recebendo essa revelação Da verdade de Deus Enquanto Mateus canta essa música Em nome de Jesus Eu quero fazer um apelo Nesta manhã aqui Em nome de Jesus Se há alguém aqui Entre nós Ou Você que está me assistindo Não sei onde é que você está Escreva no chat Eu aceito Entre no link Eu aceito E se entregue A Cristo Jesus Eu quero que você Onde você estiver Se coloque em pé Em nome de Jesus Enquanto Mateus canta essa música E se entregue a Cristo Jesus Se você estiver aqui na igreja Em nome de Jesus Se você ainda não tomou uma decisão Por Cristo Pelo batismo Eu quero apelar Aquele que precisa Tomar uma decisão E ser batizado Em nome de Jesus Se há alguém aqui dentro Que ainda não tomou essa decisão Eu quero orar com você No final Eu quero pedir Em nome de Jesus Se coloque em pé E diga Pastor Eu quero Eu aceito Eu quero orar com você No final E deixe o seu contato Para nós conhecermos melhor você E ajudar você Feche os olhos E ore comigo Senhor Deus Obrigado Pai Pela bênção Da revelação Da tua verdade Liberta-nos por ela Senhor E abençoa E abençoa E os que decidem Hoje Pai Se entregar Por Cristo E para Cristo Quero pedir Senhor A bênção Sobre eles Que estão nos assistindo Eu não vejo Eles aqui Mas o Senhor Os vê Está ao lado Deles Ao eles Tomarem Essa decisão Que eles escrevam Ali Pai No nosso site Podemos Possamos assim Tomar O contato E ajudá-los Também Para selarem A vida com Cristo Eternamente Como fez hoje Caio e Agi Em nome de Jesus Te pedimos Estas bênçãos Amém Senhor Amém